E aí galera, olha o clandestino aí mais uma vez, vou mostrar um divertimento para vocês aqui agora bem top, que é abrir lona no vento, é a coisa mais top que tem, vamos pegar essa geringonça aí, vamos carregar madeira, olha o ventão que está. A direita aqui, enquanto tiver um lado só, é bom né, o problema é quando for soltar o lado de lá, que ela vai encher né, vai virar um balão isso aí. E logo hoje, que eles avisaram lá na previsão né, que ia ter tempo, vento forte hoje né, falaram até para ter os caminhões com lonada, para ter mais cuidado e tudo mais né, eventualmente andar com a lona aberta, os que estão vazios né, obviamente. que dependendo da rajada de vento que der, essa bolsa aqui ela deita né. começa a fazer isso aqui assim ó, se tiver carregado até que não é um problema não, mas quando está vacio é perigoso, quer ver? E o perigo é só isso aqui ó, olha lá ó. Boa minha filha, vai embora. Você tá é doido. Vamos! Juntam o peso dela com o vento, o divertimento é garantido né. Essa daqui ainda tá boa Ainda porque ela foi trocada tem pouco tempo Mais ali Olha lá Vem criança Cadê o... Opa Cuidado pra não Pra não machucar Essa aqui ela não tem um gancho aqui Fica complicado Vamos fazer Pegar a última aqui A gente alarga ela Enganchar ela aqui embaixo Pelo menos segura Eu acho né Bom, o lado já foi Agora vamos pro segundo Que esse aqui que é o brabo agora E aí E aí Falaram que daqui pra de tarde vai piorar o vento, né? Foi o que falaram na previsão ontem Vai ficar bem pior Olha aí, encheu Vai E aí, filhão Vai abrir ou não? A buceta Abre aí, caralho Aí, oi Agora é foda, hein? Ó Escreve o botão, clandestina Vamos, clandestina Ah, meu Deus do céu Como é que faz? Faz pra mim esse balão Vamos espremer o botão aqui Vai lá, clandestina Vai, mas demora Deixa eu travar ela aqui Porque senão eu não vou conseguir abrir ela, não Vai lá Vamos ver se ela vai agora Vai porra nenhuma O vento tá forçando ela pra cá E tá puxando ela Ela não sai lá pra cima Quer ir não? Não vou conseguir tirar essa porta aqui, não? Aí Agora travou de cá Aí, beleza? Essa é a desgrama, meu amigo Ô, miséria Amo, porra Puxa Puxa Vou pegar aí, que eu deixei ele Puxa Puxa esse caralho Estava aqui Aí é Pronto Abrir conseguimos abrir Obviamente depois tem um problema pra fechar Colocar a placa lá atrás Placa na alugar Colocar os tubos Esperar eles chamarem a gente Pra gente encarregar Aí se der Eu filmo Tô suando já aqui com essa jaqueta Se der A gente filme com a Fechar nela Vamos lá Carregamos né Finalmente Tem coisa parece que a gente tem um sexto sentido pra prever Tava eu e outro motorista ali fora Tentando fechar Puxando as londas pra fechar Por causa do vento E um do lado do outro E bate aqui, bate ali Bate aqui, bate ali Deixa eu colocar Peguei o capacete Coloquei Ele olhou Falou Precisa de capacete aqui Eu falei assim Aqui eles não estão pedindo ainda não Mas eu sei lá Esse trem batendo os ganchos Pra lá e pra cá Encostando a cabeça Corta na hora Falei assim Eu vou colocar Porque sei lá Aí foi lá e Essa tem razão Vou colocar o meu também Ele pegou e colocou o dele Ah mas foi Dito e feito Fechei a boca Que ele colocou o dele Que ele passou O laço Deu aquela rajada de vento ali Aquele poste ali Da lona ali Deu aquela puxada de lado aqui Pegou bem no capacete dele Com o bichinho O capacete do cara Vou lá longe Putz grilo Ele Caraca Tipo assim Ele falou assim Fuck Não Ele falou tipo Eu tinha acabado de colocar ele Depois ia pegar na sua cabeça E ia te fuder todo Porque tava sentindo Que ia ter alguma coisa Você já colocou o capacete Porque Pai da bosta Que tava Bate Aí você segura nela Aqui e ela enche de ar Chega uma hora Você não aguenta Você solta Você solta ela Porque ela enche de ar Todo dia Vira aquele balão ali E solta E começa a bater de novo Ela vai ficar batendo Pra lá e pra cá Assim Aquele poste lá E o cara ficou puto Ficou louco Loucasse Pegou e foi lá no escritório Lá Xingou pra caralho Lá Aí a moça Arrumou um galpão Que tá cheio de bobina De papel E falou assim Puxa o caminhão de vocês Lá pra dentro E fecha lá dentro Fecha as cortinas Lá dentro do galpão Tinha um galpão Bem onde eu saia agora Tinha um galpão lá A gente tava lá dentro Aí lá dentro Não batimento nem nada E fechou rapidão E o cara do céu Deu sorte Mas Puta que pariu Pensa se eu não tivesse Com capacidade aqui na cabeça Tinha de parada no hospital Imagina Ainda bem que não Não machucou nem nada Bem na hora Um minuto antes Porque se eu fechar a boca Lá Eu coloquei o elástico Aqui Que tem o elástico Aqui Porque senão o vento Levava ele embora Também Fechei o elástico Aqui Que ele acabou De colocar o dele Arrumou ali Mais ou menos Ali Veio ver O pedaço O pedaço De ferro Veio de uma vez Ali E jogou ele lá Longe Que eu passei Do cara Tchau Obrigado Tchau 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 Agora vamos lá Para Nem sabe onde Quero estugar Aqui Mas lá Em Ipswich 130 milhas Acho que aquela Aquela empresa Lá no meio do mato Aquela madeireira Acho que vai ser lá Chegar lá Para as duas horas Da tarde Tem que parar Para abastecer Mais um vídeo Com vocês Beijo na bunda Se inscreva no canal E compartilha Vou compartilhar o vídeo E para crescer Essa bagaça Vamos Coast to coast Tchau 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 O que é isso?